Que respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os eternas cava, saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo cafona Quem quer batalha boa grita sangue? Sangue! Eu vou chegando na rima agora eu falo sem mágoa, cê tá bebendo até a sua garrafa de água Então demorou, mas sabe por que na rima agora você é emocionado? Bebeu energia e cultiu tsunami, acho que cê tá acelerado Não tô acelerado Moleque, cê é fraco e ainda é cuzão É tipo de tsunami, aquela batalha é sua fita, eu vim para ser o tubarão Tio, eu vou te derrubar, cala a boca é a batalha do bang É tipo bebendo água, depois da batalha é otário, eu vou beber seu sangue Vai beber meu sangue não Mas cê não entendeu, sabe por que você desanima Só não surfa na minha brisa porque eu ousei essa Gabriel Medina Não pega essa, mas calma aí, cê não entendeu, você é vacilão Fazendo freestyle, cê não rima em brale, mas comigo cê tá com o cu na mão Só que cê é fraco meu mano, cê fala até que é Gabriel Medina Eu faço bagulho, agora mulher que cê é fraco, essa é a chacina Você não vai ganhar de mim, cê é fraco e nunca frita Você não tem talento, seu talento é peganita Não, não Mas sabe por que na rima agora você é vacilão Fazendo uma rima sabe por que agora o coração palpita A minha relação era tipo Bruno e Neymar, só que no final eu fiquei com a Andita Não é eficaz, falou de mulher de mulher, não muda o fato que é gado demais Você é fraco e é gado, você não faz com doce porque cê é salgado Não sou salgadão, mas calma aí meu amigo, sabe por que não faz a leipada? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Última de cada Sabe por que o meu rap consome As ideias desse mano querendo saber o sabor de outro homem Mas nunca entendeu isso Sabe por que você tá no pé Fazendo uma rima você é lixo Sabe por que agora você deu migué Aê, ah, ah Os caras vai, eu arrima moleque Eu faço bagulho, essa estatura Nunca que vai, eu arrima Vai, eu arrima a sua feiura Só que você é fraco Entende meu mano, cuzão Cala sua boca, moleque Que agora que eu faço sem vacilação Os caras já fodem Vamos lá, primeiro round, hein Primeiro round Barulho para as rimas do Ozeias Alvarenga Ô família, escolhe um, bendito Escolhe um e grita Ozeias Alvarenga E aí Mãos para o Ozeias Quem gostou das rimas do Ozeias Levanta a mão Alvarenga Abaixa Ozeias Quem gostou das rimas do Ozeias Vou contar Levanta o Ozeias Levanta o Marenga 1x0 Certo familiar Ganhando o cara Sabendo saber salgadinho Boa batalha Começou, hein Você sabe o sabor do cara, mano Vamos lá Tô brincando, irmão 1x0 Alva e Mota Quero ver matar ele 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 Demorou agora eu vim te matar Mostrar para o cais como se faz Seu verso não me ataca Você é um barco, não atraca Só vai pra trás Não consegue então agora, pensa assim Vou fazer no rap agora que o Zumba Te mata o rap então agora é Pacto Dumba É, Pacto Dumba, tio Você morre aqui na batida Você tá ligado que o beat vai dropando E eu acabo com essa vida Falou que eu sou barco Demorou, meu mano Você tá ligado, eu te espanco, parceiro Eu sou braco e também sou negão Então me chama de Návio Negreiro É barco ou braco, é barco ou braco Se liga na rima que eu faço Seu verso opaco agora é um paco Porque o rap que eu faço Mano, você não é o braço Te mata o agora que é que na moral Não adianta falar que você é barco Porque eu ganho aqui na batalha naval É, batalha naval Só que você é fraco, você caiu Sinceramente você é gordão Se você subir vai afundar o navio É barco ou braco Ei, 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 ei Aham, aham, aham Ei, você tá ligado, meu mano Pede ajudar pra Jesus É braco ou barco, meu tampa é o braco Eu sou barco Foda-se Errou de novo Nessa pista então agora sem barca Na verdade eu vim afundar o navio Tudo bem, eu nunca bechei com as barcas E aí, irmão? Agora, meu mano Olha o que eu falo batido Daqui a pouco ele fala Gordão, só becha com as barcas Sem pouco palitinho e comer sushi Na verdade eu ia falar que é açaí Ele se entregou Sinceramente, meu mano Você é muito fraco Aqui é sem caô Mas no seu papo, né barca, né mano? Sinceramente, eu te bato e eu sou pistaleiro No seu caso, não tem que ser uma barca Tem que ser o Titanic inteiro Aí, tá vendo? Minha rima agora chega e acabava Daqui a pouco ele vem falar de escravo negreiro Então agora, mano, mas você é escravo das próprias palavras E aí? Irmão, te mato na improvisação Navio negreiro escravizou o seu povo Agora você vem querer escravizar pelo padrão? Não, não é escravizar pelo padrão É escravo da minha palavra, isso eu percebo Só que você é fraco, você é um cuzão Eu sou um poeta, sou escravo do que escrevo Aê! Aê! Já era pra você Falou Estou Terceiro! 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 Vai, mano! Vai que vai! Mota, Alva e Kass Amasso Ipa! Quem começa? Alvarenga começa é terceiro, hein, familiar? Joga a mão pro alto, geral familiar, vamos lá Vai! Uou! 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 Aê! Uou! Uou! Derrubiu o guardinha, ajude o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Derrubiu o guardinha, ajude o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Aê! 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 Você tenta fazer a rima na parada, tio! Escravo do que escreve, eu faço na levada! Entende? Essa aqui é a parada! Aqui tem que ser escravo de rima, não é suas rimas decorada! Fala a boca, ô! Você arruma treta! Você é gregado demais, você é um escravoceta! Aê! Cê vai morrer sinceramente, mano! Na batalha cê fraco, vai seguir apanhando! Faça o rap, sou bom e não minto Eu sou o escravo senta, esse otário é o escravo pinto Aê, já perdeu, otário, na batalha que agora cê já correu É pinto, demorou, pra fora você se encaminha Seu erro é contar com o ovo no cu da galinha Aê, pode ser o seu erro, na batalha ser fraco é mais do que ser coelhado Aê, pode pá, pode pá Só que cê é fraco, não é eficaz E o erro do seu parceiro é contar com o ovo que tá no cu do cais Aê, agora cê já perdeu, fruta na batalha agora você não correu Só que esse cuzão vai virar meu inimigo Seu erro é atacar o meu parceiro, sendo que a batalha é comigo Aê, já perdeu, meu fruta, você é um fraco e falhou na sua conduta Então fala pra mim, eu sou retardado Se eu ataquei ele, por que você puxou o papo de gado? Por que você puxou, seu otário? Faço o bagulho aqui, você é o não acredito Eu faxei o papo de gado, por que a boca é minha, cê sai de ré Se o caso a boca é minha, eu falo o que eu quiser Você vai ver, nessa é pequena, a saga continua A boca é minha, otário, quem falou que a boca é sua? Vamos lá, barulho para cima, mas não, maringa! Caes! Caes e os extras, papai! 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 Caes e os extras, papai!